Oi gente, tudo bem? Meu nome é Helena, trabalho na ONG, sou de vendas e de treinamento técnico. Eu tô aqui na Samura, loja também super legal, que tem produtos super sustentáveis, super turma. É uma coleção super legal da ONG, todo o sortimento de crente tá aqui se você quiser. Se vocês quiserem conhecer a marca, podem vir aqui na Riviera Shopping dentro do lado de São Paulo. Tchau!